Olá pessoal, aqui é o Fábio da Balsam Treinamentos Neste vídeo vamos aprender a criar um repositório YUM local A partir do disco de sistema no Red Hat Enterprise Linux E isso aqui também vai servir para o CentOS, por exemplo Então vamos lá, eu vou efetuar meu login aqui no sistema Vamos usar o root Beleza, estou logado no sistema O primeiro passo para a gente criar um repositório local É montar o DVD do sistema Eu quero copiar o conteúdo desse DVD do sistema aqui para dentro do meu computador Note que você tem que ter uma partição com ao menos 5 GB de tamanho Senão você não consegue copiar todo o conteúdo desse DVD para o seu computador E montar o repositório local Então eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou dar um DF-H E aí eu vejo que a minha partição principal é SDA1 Tem 7.3 GB disponível, então vai dar tranquilamente Então eu vou fazer o seguinte, vamos primeiramente montar o CD Ou no caso o DVD aqui no sistema Vou criar um diretório Vou criar um diretóriozinho A makedir barra CD, por exemplo Criar um diretório só para fazer a montagem ali Você pode montar no diretório que você quiser, tanto faz E eu vou criar também uma estrutura de diretórios para receber os arquivos que eu vou copiar desse DVD Então para onde eu vou copiar os arquivos? Vou fazer o seguinte, makedir "-p", o "-p", para ele criar recursivamente os diretórios E aí eu vou criar em barra opt, barra IAM, barra, sei lá, eu vou dar o nome RHEL 6.5 Porque é o Red Hat Enterprise Linux 6.5 que eu estou usando Barra, e aí você dá o nome de um diretório, por exemplo RippleData Dados de repositório Você pode dar um nome diferente se você quiser Esse caminho é um caminho mais ou menos padrão Que você pode utilizar para gravar os seus arquivos de repositório E a gente vai criar então esse caminho de diretório Então, enter Está criado Aguarde aí esse caminho porque a gente vai copiar aí para dentro Se você quiser usar um outro caminho, um outro diretório, não tem problema Só estou seguindo mais ou menos o padrão aqui do Red Hat Próximo passo, agora eu vou montar o CD naquele diretório barra CD que eu criei Mount Barra dev barra SR0 Espaço barra CD Beleza? Montando somente para leitura Então, se eu entrar Se eu entrar lá no barra CD No LS está o conteúdo do CD aparecendo E agora a brincadeira é bem simples É só copiar o conteúdo desse diretório Packages Que aparece aí no meio Lá para o diretório Red Hat Enterprise Linux 6.5 Não é para o RippleData não É para o Red Hat Enterprise Linux 6.5 No RippleData eu vou colocar um outro arquivo que eu vou mostrar daqui a pouco Então, para copiar Eu uso cp-a Para copiar tudo Barra CD Barra packages Barra asterisco Aqui packages é com um P maiúsculo Packages Barra asterisco Ponto RPM Porque são os arquivos RPM que eu quero copiar Para o diretório O apt Barra IAM Barra Red Hat Enterprise Linux 6.5 Então, eu vou copiar tudo aí para dentro Beleza Então, vamos lá Enter Vai demorar um pouquinho Pode levar alguns minutos até Porque tem arquivo para caramba aí dentro Então, enquanto ele faz a cópia dos arquivos Eu vou pausar um pouquinho o vídeo E já volto para prosseguir com o vídeo Beleza Fizemos a cópia então dos arquivos Estão todos lá dentro Do diretório Barra OPT Barra IAM Barra Red Hat Enterprise Linux 6.5 Agora a gente vai instalar um pacote chamado Create Repo Que é um pacote especial Que vai te permitir criar Os repositórios Então, deixa eu ver onde é que eu estou aqui Estou em CD Eu vou entrar no diretório Packages Agora eu estou em Barra CD Barra Packages Dentro do DVD ainda Esse pacote está lá dentro Então, se você der um Um LS Create Asterisco Ele mostra lá Create Repo .rpm A gente vai instalar esse pacote Então, vamos lá RPM Menos IVH Para fazer a instalação Create Repo Enter E a gente aguarda um pouquinho Opa! Dependências não satisfeitas Então, temos um problema com dependências Vamos ter que instalar Essa dependência primeiro A dependência chama-se Python Delta RPM Vamos tentar instalar então Esse Python Delta RPM Então, eu volto aqui no RPM menos IVH Coloco Python Python Delta RPM Ok? Enter Outra dependência A dependência Delta RPM Preciso desse pacote também Então, eu tenho que instalar O pacote Delta RPM O Python Delta RPM E o Create Repo Vamos instalar então O Delta RPM RPM menos IVH Delta RPM Enter Opa! Esse foi Esse não teve dependência Está instalado Agora eu tento instalar o Python Delta RPM Fazendo o caminho inverso Agora funcionou Agora funcionou E para finalizar O Create Repo RPM menos IVH Create Repo Enter E agora ele vai instalar com sucesso Facinho A gente resolveu as dependências manualmente E agora o pacote está instalado Próximo passo A gente vai copiar um arquivo XML Que está na pasta principal RippleData Para o novo caminho Do repositório Então Vamos voltar aqui o nível Na estrutura de diretórios Lembrando que eu estou dentro do DVD ainda Vou dar um LS Existe um diretório Se você olhar do lado direito Na coluna do lado direito Chamado RippleData Aí dentro tem um arquivo XML Que a gente vai copiar Aqui para o nosso computador também A gente só copiou o conteúdo Do diretório packages Então vamos lá A gente vai dar um cp Barra cd Barra repoData Que é o diretório que existe aí Barra Asterisco Comps Asterisco .xml Assim ele vai pegar Todos os arquivos XML Que tem a palavrinha comps Lá no meio Isso aí a gente tem que copiar Para o diretório que a gente criou opt Barra yum Barra Red Red Enterprise Linux 6.5 Barra RepoData Para isso que serve esse diretório RepoData Para a gente guardar Esse XML E aí a gente vai renomear Para Comps .xml Importante isso Então cuidado com esse comando Você não pode errar A gente dá um enter Beleza Está copiado o arquivinho Agora a gente vai entrar Lá no diretório Que a gente criou CD Barra OPT Barra IAM Barra Red Hat Enterprise Linux 6.5 Que é onde estão os pacotes A gente dá um LS Os pacotes foram todos copiados Estão aí dentro do computador Agora estou no computador E agora eu vou emitir o comando Create Repo A gente faz o seguinte Create Ripple Ripple Menos g RippleData Barra Comps .xml RippleData Barra Comps .xml Espaço Ponto Então veja Que ele vai criar o repositório Se baseando naquele arquivo Comps .xml E esse pontinho no final É para fazer referência Ao diretório atual O diretório atual É onde estão Todos esses arquivos RPM Que são os pacotes Que eu copiei para o sistema Então a gente vai vincular Esses dois itens Então dou um Enter Agora a gente aguarda um pouquinho Ele está dizendo ali 3.763 pacotes Vamos ver se ele vai conseguir Criar tudo A gente tem que aguardar um pouquinho Agora porque pode demorar Alguns instantes Tem milhares de pacotes Como você viu aí Beleza Finalizando aqui o processo Levou alguns minutinhos Terminando Obtendo resultados do Worker Beleza Gerou aqui o banco de dados Do SQLite Do SQLite E agora a gente vai para o próximo passo Então já criamos o repositório Agora a gente vai criar Uma entrada para esse repositório IAM A gente vai criar um arquivinho Que aponta para esse repositório Com as informações a respeito dele Para que o IAM Que é o nosso instalador Possa utilizar esses pacotes Que nós acabamos de copiar Então vamos fazer o seguinte Vamos utilizar o VI Deixa eu limpar a tela para ficar mais fácil VI Barra ETC Barra IAM Esse aqui é um caminho padrão .repos.d 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 Esse aqui é o nome que eu vou dar Para esse repositório local .repos.d Aliás .repos.d Então o diretório .repos.d .repos.d É um diretório padrão Onde você grava os repositórios Os arquivos Que apontam para os repositórios E eu vou criar um arquivo De repositório Chamado Red Hat Enterprise Linux .repos.d .repos.d Então vamos dar enter E agora a gente vai digitar Os parâmetros dentro desse arquivo Então o modo de inserção Primeiro a gente abre um colchete E aí a gente coloca o nome dele Red Hat Enterprise Linux 6.5 Tracinho Local Fecho parênteses Então só o nome que a gente deu para ele Você pode dar um nome diferente se quiser Name Igual Agora você vai dar um nome também O nome que você quiser Eu por exemplo vou chamar de Red Hat Enterprise Linux 6.5 Repositório Local Logo abaixo Base URL URL Base Então a gente vai colocar o seguinte caminho de endereço File Dois pontos Barra 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 Três vezes Barra 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 Depois o caminho Barra OPT Barra IAM Barra Red Hat Enterprise Linux 6.5 Barra Que é o local para onde a gente copiou Os arquivos RPM do CD Beleza Qualquer dúvida com relação a essa configuração que eu estou fazendo A gente tem um vídeo que fala sobre instalação de pacotes Lá na lista de reprodução do LPI E aquele vídeo explica como funciona esses pacotes RPM Então enter Agora a gente vai colocar as informações de autenticação GPG-CHECK GPG-CHECK Igual a 1 E o GPG-Key, a minha chave GPG Igual E aí o endereço File Dois pontos Barra Barra E depois mais uma barra ETC Barra PKI Barra R Cadê o RPM GPG Isso aqui é tudo padrão Barra RPM Maiúsculo Tracinho GPG Tracinho Key Tudo maiúsculo Tracinho Red Hat Tracinho Release Base Aí já em minúsculo Tanto é que respeitar Essa informação toda que a gente está colocando aqui O que vai mudar aí no seu sistema Provavelmente é o Base URL O URL base que é o caminho Depende de onde você escolheu salvar os arquivos Aí você coloca o caminho do diretório adequado Enter E no final Enabled Igual a 1 Para habilitar isso aqui Ok? Tudo certinho então Lembrando que essa configuração Toda essa informação A gente vai colocar lá no site da Boson Treinamentos Para você consultar posteriormente Toda Toda essa sequência de passos aqui Então Salvar E sair Beleza Está pronto Agora a gente vai testar o repositório Para ver se ele está funcionando corretamente Primeiro vamos dar um I1 Clean All A gente aguarda um pouquinho Beleza Fizemos a limpeza do repositório Veja que ele localizou Ele diz assim Cleaning repos Na penúltima linha Red Hat Enterprise Linux 6.5 Tracinho local Que é o repositório que eu acabei de configurar para o IAM E agora Eu vou dar um IAM Ripple List Esse comando vai trazer a lista de repositórios Que o meu instalador IAM reconhece no sistema Vamos ver se ele vai reconhecer o repositório que eu acabei de criar Olha lá Reconheceu Red Hat Enterprise Linux 6.5 Tracinho local Tá O nome que eu dei Aparece ali Na penúltima linha Red Hat Enterprise Linux 6.5 Repositório local E na última coluna status O número de pacotes lá dentro 3.763 Perfeito Repositório já está online Disponível E agora se eu quiser instalar programas Instalar pacotes utilizando o IAM Aqui nesse Red Hat Tranquilo Desde que esse pacote exista Lá dentro do repositório Que é a cópia do DVD Eu vou conseguir instalar tranquilamente Vou fazer um teste inclusive Eu vou instalar um pacote chamado HAProxy Tá Há uns dias atrás eu utilizei esse pacote Em um outro sistema Tá É um pacote que permite fazer Balanceamento de carga Em servidores web Tá Então eu vou instalar esse pacote Eu sei que ele tem aqui no repositório Então basta dar um IAM Install HAProxy Só isso Para instalar esse pacote Se você quiser instalar outro pacote Fica à vontade É só você entrar lá na Na pasta que tem os pacotes Que você copiou Ou direto no DVD E olhar a lista Que está lá dentro Aí você experimenta Instalar um deles Utilizando o IAM Então IAM install HAProxy Vamos ver se vai funcionar Perfeito hein Localizou Resolveu as dependências E Agora Listou o pacote Disse o tamanho dele É um pacote bem pequenininho Está ok Sim ou não Então Yes Ok Aí ele vai fazer a cópia do Vai Fazer a cópia do pacote Vai fazer a instalação Pergunta de novo Yes or no Beleza Importou a chave GPG Está instalando Instalou Pacote instalado com sucesso Complete Então está aí Você aprendeu a Configurar um repositório local IAM Copiamos o conteúdo do DVD E tornamos disponível Para que Essa lista de pacotes Seja instalável agora Diretamente Através do comando IAM install Em um outro vídeo Eu vou ensinar Como criar um repositório Dentro de um servidor FTP De modo que você consiga Instalar a partir da rede Em qualquer máquina Red Hat que você tiver Ou CentOS Esse procedimento também Deve funcionar corretamente No CentOS Criando um repositório Numa máquina Apenas na sua rede Que vai ser a sua central De repositório Beleza Então é isso aí pessoal Espero que você tenha gostado Aproveite para se inscrever Aqui no canal Da Boson Treinamentos E também para visitar O nosso grupo de estudos No Facebook Boson Treinamentos Obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau